Olá, seja muito bem-vindo a mais um Camarote 21. Começa o programa que deixa você por dentro dos assuntos que estão movimentando a cena cultural e artística da Europa. Vamos aos temas de hoje. Tem a moda dos vídeos slime. Confira a música de gaita irlandesa declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E uma visita ao Fringe, na Escócia, o maior festival cultural do mundo. Um hobby que virou negócio. Um brinquedo meio esquisito que já deixou de ser coisa de criança. A boa e velha geleca. Uma palavra que eu nunca pensei que diria na televisão. Mas a geleca é fenômeno de internet estrelando milhões de slime vídeos. Vídeos coloridos e hipnotizantes que recebem outros milhões de visualizações. Qual o fascínio dessas imagens? É o que os cientistas tentam explicar. Concentre-se nessas mãos e no barulho que elas fazem. Parece que você entra no vídeo. Acho que qualquer um que já tenha visto uma imagem assim sempre vai voltar a ver vídeos desse tipo. Marie Lucne é uma dentre tantos instagramers e youtubers que se aventuram pelos chamados vídeos slime. Fazer um slime consiste basicamente em amassar e moldar uma massa gelatinosa, a famosa geleca. O que, no caso de Marie, já virou negócio. A estudante produz e até revende a massa de modelar para os fãs de slime. Os valores variam, mas a porção pode chegar a 8 euros, cerca de 32 reais. Esse aqui, o white glue flum, sai muito bem, porque o barulho dos estalos é muito bom. Vende muito bem, especialmente no verão. Não tem uma explicação. Simplesmente é assim. As pessoas também gostam bastante do slime mais claro. Às vezes dá para olhar através dele. É bem transparente. Parece vidro. A moda dos vídeos slime começou nos Estados Unidos e se espalhou pelo mundo. Apenas no Instagram são mais de 9 milhões de postagens com a hashtag slime. No YouTube, são alguns milhões de vídeos. Parece que amassar geleca agrada muitas pessoas. É relaxante. Quando tive um dia estressante, volto da escola, sento na minha escrivaninha e fico mexendo nas massinhas. Ou faço um live mexendo nelas. De alguma forma me acalma. Eu realmente não sei dizer por que isso acontece. Mas é como se ficasse tudo bem quando faço slime. O sucesso dos vídeos slime pode ser explicado pelo fenômeno ASMR, sigla em inglês para Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Uma sensação agradável obtida ao visualizarmos certas imagens e sons. Como, por exemplo, estourar plástico bolha. Simular um corte de cabelo. Ou sussurrar. A neurociência ainda não consegue explicar por que certos estímulos audiovisuais parecem tão reconfortantes e agradáveis. Podemos supor que, durante a resposta sensorial autônoma do meridiano, ocorre também a liberação de hormônios que sustentam essa sensação prazerosa. Por exemplo, a ocitocina, um hormônio que promove a sensação de pertencimento e conexão entre as pessoas. Além disso, movimentos e sons monótonos e repetitivos podem promover um estado meditativo. Você volta sua atenção pra dentro, pra si mesmo, o que significa que podemos relaxar de uma maneira especial. Para Marie, o fascínio da massa de modelar está nas diferentes possibilidades. Na cozinha da mãe, ela faz os experimentos. Alguns ganham até aromas, mesmo que a internet ainda não tenha transpassado a barreira do olfato. Mas o mais importante mesmo é que o slime seja bom pra amassar, esticar e dobrar do jeito que cada um quiser. Fotos que mesclam realidade e recortes filigranos de papel. É assim que o britânico Rich Macquarie registra o mundo à sua volta. De objetos comuns a paisagens já saturadas pelo turismo, a cada clique do fotógrafo surge um novo cartão postal. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, a gente já volta. Camarote 21 de volta aqui nos estúdios da DW, na Alemanha. E nós abrimos este segundo bloco falando de música e patrimônio cultural. Em dezembro do ano passado, a Unesco ampliou a lista do legado cultural a ser preservado mundo afora. Mais de 30 manifestações artísticas e saberes tradicionais foram adicionados à lista de patrimônio cultural e material da humanidade. Entre eles, a música de gaita irlandesa conhecida como Elan Pipes. O Camarote 21 esteve em Dublin para conhecer mais dessa tradição e conferir uma típica jam session num dos bares mais famosos da cidade. Elan Pipes, a gaita irlandesa, instrumento tradicional da Irlanda. E Kevin Ralsam, um dos melhores tocadores de gaita do país. Enquanto na gaita de folha escocesa o ar é bombeado com o braço, na irlandesa usa-se apenas o cotovelo. A Elan Pipes alcança duas oitavas completas e consegue entrar na terceira. Ela tem o que chamamos de reguladores, para acompanhar a melodia. Eu gosto do som suave da gaita, desse som doce. Tradicionalmente, a gaita irlandesa é tocada em lugares fechados. No pub de Cobblestone, em Dublin, tem som ao vivo todas as noites. Para músicos, o som do instrumento tem algo de muito especial. Acho que é um dos instrumentos mais antigos da Irlanda e tem um belo som. A gaita irlandesa é como a espinha dorsal da jam session. A sala inteira pode ouvi-la e se orientar por ela. Realmente é um som especial, um som que nenhum outro instrumento tem. Na família de Kevin, a Elan Pipes é tocada há seis gerações. E a história do instrumento remonta ao século XVIII. Por muito tempo, a gaita irlandesa foi apreciada pela parcela mais rica da sociedade. Em meados dos anos 60, no entanto, a tradição parecia estar em declínio. Então, Leo Rossum, avô de Kevin, desempenhou um papel crucial na retomada da tradição. Leo Rossum era um excelente músico, professor e construtor de instrumentos. A Elan Pipes, favorita dele, está exposta no Museu Nacional da Irlanda. O pai dele, meu bisavô, já construía gaitas de folha e passou a vida toda se aperfeiçoando nessa arte. E ele ensinou tudo a meu avô, Leo. Então ele tinha todo esse conhecimento nos anos 1920. Quando se ouve as gravações dele da época, se percebe um equilíbrio e uma doçura. O segredo está nas palhetas. Donhan Keegan constrói gaita irlandesa há duas décadas. O trabalho com o ébano e o marfim artificial exige muito cuidado e paciência. Cada parte precisa ser armazenada de tempos em tempos. Ou seja, a construção de uma única gaita irlandesa pode levar um ano. A palheta é o coração do instrumento. É ela que gera o som e, portanto, as melodias. É a parte do instrumento mais difícil de fazer. Leva anos para aprender a fazer uma palheta. É ela que define a sonoridade, o volume, se é difícil ou fácil de soprar. É tudo responsabilidade dessa pecinha. Para Kevin, é importante passar a tradição adiante. Ele ensina como tocar um instrumento para dois de seus sobrinhos. A próxima geração de músicos. Mesmo que você saiba tocar as notas, ainda é necessário praticar e praticar para saber o quanto de ar é preciso para tocar. É uma questão de entrar no ritmo. E quando você consegue, é muito bom estar numa jam session com todas as pessoas sentindo o mesmo ritmo, batendo os pés na mesma pegada. É muito bom fazer parte disso. Em 2017, a Ilan Piping, a música de gaita irlandesa, foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco. E outro item que também entrou para a última relação de patrimônio imaterial da Unesco é o órgão alemão. Da construção do instrumento às técnicas musicais, todo o conhecimento em torno do órgão também passou a ser legado mundial. Uma tradição que remonta à Idade Média, mas segue se reinventando. A Catedral de Colônia na Alemanha se enche de som, graças a um instrumento em especial, o órgão. Wemfried Boehner, que trabalha há décadas como organista, é fascinado pelo instrumento. Não acho que seja coincidência que o instrumento tenha se desenvolvido dessa forma ao longo dos séculos. É um som que fascina quem o escuta. Além disso, as pessoas não conseguem ver quem está tocando. Apenas ouvem o som vindo de algum lugar. Isso é meio mágico, cativa as pessoas. Os órgãos da Catedral de Colônia foram construídos pela empresa familiar Klaiss, com sede na cidade de Bonn. Essa já é a quarta geração da família frente aos negócios. Um bom órgão tem que comover as pessoas. Com as notas graves do baixo, fazer com que elas sintam a música por dentro. Deve aquecer e preencher a sala. E não deve chegar apenas aos ouvidos das pessoas, mas ao corpo todo. A empresa tem cerca de 70 funcionários e constrói de 3 a 4 órgãos por ano. E tudo começa com a fundição das folhas a partir de estanho líquido. A partir delas, se constrói os tubos do órgão, soldados e afinados um a um. Um órgão de grandes dimensões pode ter mais de 10 mil tubos, ou seja, mais de 10 mil sons diferentes. A construção de órgãos é um ofício complexo que, além de muita paixão, exige investimento financeiro. Teogast constrói órgãos há cerca de 50 anos. Para ele, máquina nenhuma seria capaz de substituir o trabalho artesanal. É uma profissão muito bonita e que não tem rotina. Cada projeto é diferente e quando você vê um instrumento pronto, é impressionante. Nunca fica entediante, é simplesmente lindo. Eu faria tudo de novo. O teclado é um dos elementos mais complexos, porque é a partir dele que se controla o instrumento. Ele é composto por pequenos mecanismos conectados aos tubos. Cada órgão tem que ser planejado até o último detalhe. O bonito nos órgãos de tubo é que cada instrumento é construído individualmente. Ele é pensado especialmente para um determinado ambiente, uma região e para a linguagem das pessoas que moram nessa região. Porque é importante que elas se sintam representadas, sintam harmonia e queiram continuar ouvindo. Originalmente, o órgão vem do Egito. No século IX, chegou à Alemanha pelo Império Bizantino como um presente ao imperador Carlos Magno. A variedade sonora é uma das razões pelas quais a Unesco nomiou todo o conhecimento em torno do órgão como patrimônio cultural e material. Da construção do instrumento às técnicas musicais. Se pensarmos no idioma, em diferentes regiões, uma mesma palavra pode soar de forma diferente. A vogal tem outro som. Por exemplo, o A pode ser ou ou algo parecido. Da mesma forma, os construtores de órgãos e músicos de cada região queriam que os sons do instrumento reproduzissem o sotaque deles. Na Filarmônica do Elba, em Hamburgo, há um órgão muito especial fabricado pela empresa Klaes. Um instrumento que levou dez anos para ser projetado e construído. O maior desafio foi a acústica da Filarmônica. A sonoridade aqui é bem direta, com uma transparência incrível e sons cristalinos. Dá para ouvir cada detalhe. Foi um prazer construir esse órgão. Os órgãos Klaes estão presentes em diversos países. Um instrumento com lugar mais do que merecido na lista de patrimônio cultural e material da humanidade. O Festival Fringe, em Edimburgo, é um ponto alto do verão europeu. Anualmente, milhares de artistas se reúnem na capital escocesa para esse que é o maior festival cultural do mundo. 25 dias de programação, mais de 300 palcos e espaços e milhares de performances e espetáculos. É claro que o Camarote 21 não ficou de fora dessa festa. Sempre no mês de agosto, Edimburgo, na Escócia, vira ponto de encontro de acrobatas, músicos e grupos de teatro. Ao longo de três semanas, o Festival Fringe transforma o centro histórico da cidade em um grande palco para artistas do mundo todo. É a quarta vez que participamos. A cidade é fantástica. É um mundo de criatividade. É único. Não há outro lugar no mundo que viva e respire arte assim. É avassalador. Essa é a melhor parte do festival. Você se deixa levar e não sabe o que te espera. Durante o dia, é a hora de tentar atrair o maior número possível de espectadores para os shows. De show de variedades e stand-up, ao teatro clássico e musicais. Com mais de 3.500 atrações, a competição é acirrada. É difícil. Às nove da manhã, começamos a distribuir panfletos e a fazer coisas bobas para chamar a atenção. Tem tanta gente com tanta coisa diferente para mostrar. Emma Dean e sua banda viajaram da Austrália para a Escócia para apresentar o disco Broken Romantics. Se em sua terra natal, Emma já faz sucesso, em Edimburgo ela tem que ir diariamente às ruas para conseguir público. Nós não estamos acostumados a distribuir panfletos na Austrália. É um mundo totalmente novo. Mas a venda de ingressos aumentou desde a noite passada, então o boca-a-boca funciona. Provavelmente é a melhor maneira de promover um show. Com uma programação intensa em mais de 300 palcos e espaços, o Fringe é o maior festival cultural do mundo. Ele acontece anualmente desde 1947. Seja em teatros, pubs ou locais inusitados, qualquer um pode participar. Existe uma democracia cultural que sustenta o festival. Não importa se você é Kennedy Branagh ou um artista se apresentando pela primeira vez. No Fringe, todos têm o mesmo tratamento e espaço. Grupos de teatro renomados também se apresentam em Edimburgo, como Cambridge Footlights, atualmente em turnê mundial. O tradicional grupo de teatro da Universidade de Cambridge foi fundado em 1883 e todo ano recebe uma nova formação. Estrelas como John Cleese, Stephen Frye e Emma Thompson começaram a carreira no grupo. O show tem um humor tipicamente britânico, direto e politicamente incorreto. No caso deles, não é preciso muita propaganda para vender ingressos. É mais fácil vender ingressos porque as pessoas reconhecem o nome Footlights e sabem que artistas como Emma Thompson e Stephen Frye já passaram pelo grupo. Então querem ver quem faz parte da nova geração. O Festival Fringe acontece anualmente durante o mês de agosto em Edimburgo, na Escócia. Esse foi o Camarote 21 de hoje. Muito obrigada pela companhia. Lembrando que para rever os vídeos do programa é só acessar a nossa playlist no YouTube da DW Brasil. Já está tudo online. Na semana que vem a gente volta com mais novidades da cena cultural e artística da Europa. Uma boa semana a todos e até lá!